Tudo que eu preciso Tu és o meu grande amigo Eu vou sempre te buscar Eu vou te adorar Vou perder as mãos em que está o céu Lutar bem alto, vai Doce Jesus, saltar mais alto que puder Contar todos que me amem quando sou feliz Tu és tudo o que eu preciso Tu és o meu grande amigo Eu vou sempre te buscar Eu vou te adorar Vou perder as mãos em que está o céu Lutar bem alto, vai tudo o que Jesus, saltar mais alto que puder Contar todos que me amem quando sou feliz Jesus, estou feliz contigo Jesus, estou feliz contigo Jesus, estou feliz contigo Contar todos que me amem quando sou feliz Contar todos que me amem quando sou feliz Eu vou te adorar Eu vou te adorar Eu vou te adorar Eu vou te adorar Obrigado.